Eu sou, mas eu sou, eu tenho que continuar E muita gente ainda pode procurar A 12 de hoje é geral de inicial Nossa estrada de ensino, nossa comissão Cada avaleste de estados, nós gostos Dirigente o rei, eu dou a decisão A polícia vai aprender que vai na missão A polícia vai aprender a polícia 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 Aplausos Aplausos